Música STJ garante a gratuidade da ação de alimentos movida em favor de menores que estão desde 2016 sem receber a pensão do pai No recurso julgado pela terceira turma do STJ, a mãe das crianças questionou a impossibilidade de mover a ação sem pagar custas processuais Ela alegou que a concessão da gratuidade deve ser examinada sob a perspectiva dos filhos Ao cobrar na justiça a pensão alimentícia atrasada, a mãe solicitou a isenção do pagamento das despesas do processo O benefício da justiça gratuita foi negado em primeira instância e a decisão foi mantida em segundo grau Prevaleceu o entendimento de que por ter emprego, ela tinha condições de arcar com os custos Mas aqui no STJ, os ministros consideraram a incapacidade econômica dos filhos e não da mãe A relatora ministra Nancy Andrigue destacou ainda que o pai das crianças não tem pago nada a título de alimentos desde 2016 Por isso, a mãe se viu obrigada a fazer realocações orçamentárias compatíveis com a declaração de insuficiência momentânea de recursos Segundo a ministra, o benefício da justiça gratuita é urgente diante de um cenário tão grave e do risco iminente Em razão do comprometimento da qualidade de vida dos menores